A quebrada tá com o dia a pausa pro sofredor A quebrada tá com o dia a pausa pro sofredor Você não sabe o quanto Jesus chorou A quebrada tá com o dia a pausa pro sofredor A quebrada tá com o dia a pausa pro sofredor Você não sabe o quanto Jesus chorou A quebrada tá com o dia a pausa pro sofredor E nesse mundo tenebroso o crime nunca compensou Pois satanás te deu com a mão e com a mesma ele tirou O mundo ilusório cada vez mais mortal Atitudes erradas, consequência fatal Em qual é sociedade você não tá percebendo A mídia manipulando e destilando o veneno Escondendo a verdade e aumentando o desespero Pois pobre bem instruído no Brasil é pesadelo Excesso de dever que não nos deixa viver Escravo das consequências só tentando sobreviver Nessa nova ordem governantes são governados E sofre o nosso povo completamente ilhados Mas a palavra de Deus há muito tempo previa Que no final dos tempos muita coisa aconteceria E o sinal mais claro já está acontecendo E pelo mundo inteiro profetas estão morrendo A quebrada tá com o dia a pausa pro sofredor Você não sabe o quanto Jesus chorou A quebrada tá com o dia a pausa pro sofredor A quebrada tá com o dia a pausa pro sofredor O meu Deus do céu abre o olho do povo dessa nação Será que ninguém percebe que tá vivendo ilusão? Um rombo incalculável castiga o nosso povo Como diz o ditado, onde a fumaça tem fogo O povo de antigamente só no aperto se arrependeu No tempo de vacas gordas ninguém se lembra de Deus O príncipe deste mundo não é de mandar recado Te faz dizer nada a ver, traz de mansinho o pecado Ele te joga na lama e se apresenta, sou rei Te faz escravo dele, te mostra as suas leis Então deixe para trás o banquete de satanás Seja líder de si mesmo, sei que você é capaz Primeiro ele te engana, bota mel nos seus braseiros Depois ele te afunda e te faz um servo dele Se você não dá um basta, ele não vai parar Seu game over vai ser quando ele te matar A quebrada tá com o diabo, o sofredor Game over, você não sabe o quanto Jesus chorou A quebrada tá com o diabo, o sofredor Seu game over, foi queimido por amor A quebrada tá com o diabo, o sofredor Você não sabe o quanto Jesus chorou A quebrada tá com o diabo, o sofredor Seu game over, foi queimido por amor Game over, game over, game over Tchau, tchau.